Muito obrigado. Queria começar aqui comentando o presidente Fernando Henrique. Prazer em revê-lo. Agradecer ao convite para poder estar aqui hoje. Quando o senhor convida, não é convite, é convocação. A gente vem com a maior obrigação, até pelo carinho, respeito e apreço que tenho ao senhor. Queria saudar a secretária Heloísa Proença, também o secretário Fernando Schuh, que é aqui presente, os vereadores Pólice Neto, Netinho, o vereador Caio Miranda, comentar o Zé Armênio, presidente da SP Urbanismo, que vai fazer uma apresentação depois, em seguida, o nosso prefeito regional da Sé, Eduardo Duac, que acho que é o maior prefeito regional, porque por aqui passam milhares de pessoas todos os dias. Então, é quase um prefeito de uma grande cidade. A gente está o Mauro Teixeira Pinto, membro do Conselho Fiscal do Secov, Washington Fajardo, ex-presidente do IRPH, e o Sérgio Fausto, superintendente executivo da Fundação Fernando Henrique. A gente está todos os amigos e amigas que aqui revejo. Estamos aqui com a secretária Heloísa, secretária de Urbanismo, que vem falar aqui em nome da prefeitura. Na verdade, quando a gente fala de recuperação, revitalização do centro da cidade de São Paulo, acho que seria muito pouco dizer que esse é um tema afeto apenas a uma secretaria na cidade de São Paulo. Aqui poderia estar muito bem o próprio secretário Fernando Schuh, falando sobre a PPP da habitação que o governo do Estado já realiza, como também a PPP que o município lançou recentemente, ou até mesmo o programa de locação social voltado à população em situação de rua, que é um programa piloto que está sendo desenvolvido. Como aqui também poderia estar o secretário André Sturme, que é o secretário de Cultura, falando sobre dois importantes decretos que nós tivemos no ano passado, 2017. Um desses decretos que trata da revitalização de bens culturais. Foi a partir desse decreto do ano passado que foi restaurado, por exemplo, a fachada do teatro municipal. Ou o decreto que regulamentou o programa municipal de incentivo que prevê também a possibilidade de recuperação de bens tombados com isenção de tributos municipais, ISS e IPTU, que está na sua primeira fase de chamamento de projetos, que se encerra agora em outubro desse ano. Poderia estar aqui também o secretário Júlio Semeghini, que é o secretário de governo e coordena o programa Redenção, que é a parceria do município no programa Redenção, que trata da revitalização ali da Cracolândia, da área da luz. Uma grande parceria que o município vem fazendo com o governo do Estado. Desde que o município resolveu ser parceiro do governo do Estado no ano passado, estamos falando de mais de 5 mil internações que foram realizadas, um grande programa de redução de danos com a construção dos atentes, que tem a possibilidade de atender mais de 1.200 pessoas por dia, que ali recebem alimentação, possibilidade de tomar um banho, lugar para dormir, e uma ação de polícia que já prendeu mais de mil traficantes. Aqui poderia estar o secretário Júlio Serson, que é o secretário de Relações Internacionais. O secretário de Relações Internacionais tem promovido, junto com várias comunidades, a solicitação para que empresas estrangeiras possam revitalizar áreas importantes aqui do centro. Uma que deve se iniciar ainda nesse primeiro semestre de 2018, é a revitalização do Largo do Arocho, financiado por empresas francesas sediadas aqui no Brasil, em especial na cidade de São Paulo. Enfim, esse é um tema que afeta as mais diversas secretarias. É difícil você pegar uma secretaria que não tenha relação. Semana passada, por exemplo, uma reunião com o ministro do Turismo, e o Davi Barione, que é o presidente da SP Tours, nós tratamos da possibilidade, não era nem discutir isso com a Heloísa e com o Zé Armênio, mas do Ministério do Turismo poder financiar a recuperação das calçadas aqui no centro, de tamanha importância turística que essas calçadas têm. Então, eu acho que esse é um tema muito amplo, de interesse de vários órgãos da Prefeitura, e da mesma forma que não tem como dar certo se ainda envolver mais de uma secretaria, também não tem como dar certo se a gente envolver outros atores. O governo do Estado, o governo federal, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Câmara de Vereadores, e, acima de tudo, a sociedade. A sociedade civil organizada, que tem muito a contribuir, com ideias, com sugestões, com a fiscalização que exerce nas mais variadas políticas a serem implementadas, que pode colaborar muito buscando outras formas de financiamento, que a gente, às vezes, não consegue vislumbrar. E, por essa razão, a gente louva aqui essa iniciativa do Instituto Fernando Henrique, que é discutir esse tema tão importante. A gente fala de revitalização do centro, a gente está falando de uma área estratégica para a retomada da recuperação econômica da cidade de São Paulo. Aqui a gente tem o circuito de compras, aqui a gente tem 600 mil pessoas que andam nos nossos calçadões todo dia. Aqui a gente tem grande quantidade de empregos ofertados na cidade de São Paulo. Enfim, do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista social, para onde se olhe, não faltam argumentos para justificar essa revitalização do centro de São Paulo. Aqui, acho que o meu papel é dizer que, do ponto de vista da Prefeitura, a gente tem toda essa preocupação, acima de tudo. A gente quer mais parceria com o setor privado, com a população. Eu sou da linha de quanto mais a gente ouve, menos a gente erra. Quanto mais atores a gente conseguir envolver nesse processo, pode ser mais difícil. A democracia não é um ato fácil. A democracia exige muita discussão, a democracia é trabalhosa, mas, sem sombra de dúvida, é na democracia que a gente encontra as melhores soluções para os problemas a serem enfrentados. Então, quanto mais eventos como esse, sem sombra de dúvida, mais a Prefeitura vai poder aperfeiçoar suas iniciativas e mais contribuições a gente quer acolher de eventos e experiências como essa. Então, esse é o recado que eu gostaria de passar. Desejar a todos vocês um excelente dia de discussão e dizer que a Prefeitura de São Paulo realmente quer ser parceira da sociedade nesse grande programa em que todos vão se beneficiar, mas, acima de tudo, a população da cidade de São Paulo que vai se beneficiar dessa grande revitalização. Muito obrigado. Bom dia a todos vocês.